Bem-vindo ao passo a passo. Neste vídeo, ele ensina como resolver a integral de ln de 3dx mais 1 por integração por partes. Então, por exemplo, eu tenho aqui a integral, só que antes de aplicar a propriedade da integração por partes, eu devo fazer o quê? Uma mudança de variável. Eu vou chamar aqui 3x mais 1 de t, depois vou derivar este valor. Portanto, vou ter a derivada do t, 3dx. Depois, vou isolar o dx. Ele vai ser igual a dt sobre 3. Agora que eu estabeleci essas relações, eu irei substituir na integral. Portanto, vou ter a integral de ln de t vezes dt sobre 3. Prosseguindo aqui na minha resolução, vou pegar este 3 que está dividindo dt, joga ele aqui para trás da integral, porque ele agora vai influenciar toda a minha integral, porque ele vai multiplicar toda a integral. Então, eu tenho 1 terço vezes a integral de ln de t, dt. Agora, nesta configuração, eu vou aplicar a propriedade de integração por partes. A propriedade diz que quando eu tenho udv, a minha integral vai ser igual a u vezes v menos a integral de v vezes du. O meu u é o ln de t. O meu du vai ser o quê? A derivada do u, portanto. Derivada de ln de t, 1 sobre t, dt. O meu dv é o dt. O meu v é a integral do meu dv. Integral de dt é o t. Tendo aqui estabelecidas essas relações, vou aplicar na integral. Portanto, vou ter aqui que a minha integral, o meu udv, que é ln de t, dt, vai ser igual a t, que é o meu valor de u. Não, é o meu valor de v. T, que é o meu valor de v. Correção aqui, t, meu valor de v. Vezes o meu valor de u, ln de t, menos a integral do meu valor de v, que é t, vezes o meu valor de du, que é 1 sobre t, dt. Aqui, vocês podem ver que só vai sobrar dt, porque tem um t aqui, vou multiplicar por 1, vai ficar t sobre t. T sobre t vai dar 1. 1 vezes dt é o próprio dt. Então, vou ter integral de dt. A integral imediata de dt é o t. Portanto, eu tenho aqui t vezes ln de t, menos t, mais a constante. Isso vai me dar o quê? Que a integral de 1 terço vezes, não, 1 terço vezes a integral de ln de t, dt, vai ser igual a o quê? A 1 terço vezes t vezes ln de t, menos t, mais a constante. Agora, eu só tenho que retornar o valor de t. t é 3x mais 1. Retornando, vou ter isso aqui. Simplificando essa resposta, isolando o fator comum, que é o 3x mais 1, eu tenho isso aqui. É 1 terço vezes 3x mais 1, vezes o ln de 3x mais 1, menos 1, mais a constante. Tchau.